É que eu tô desenvolvido e ninguém vai me brincar Da minha vida eu sou piloto, eu vou acelerar Olha o tanto de olho gordo, eu vou só desviar Pra ir pra esses invejosos é bala de 40 E das antigas não me dava bola Olha as voltas que o mundo dá Eu tô comendo uma mina gostosa Agora não para mais de ligar Quem vê de fora eu sei que se impressiona Com esses moleque que veio da lama Eu vou contar meu mano muita grana Passa essa porra e não é por fama Passei veneno cês não tá ligado E várias vezes tirado de otário Por várias vezes eu fiquei no vaco Cês tão achando que eu não tô ligado Hey, hoje em dia quanto vara de cem Uma chama de paisão, outra chama de meu bem Hey, hoje em dia quanto vara de cem Uma chama de paisão, outra chama de meu bem Você quer de evoque ou então de Mercedes Benz A condição nós que tem por isso que elas vem Sempre jogando, sempre jogando o bondão Pra mim jogar as de cem Hey, tive que batalhar e correr pra atingir esse nível de patência Hey, meu caminho eu trilhei Hey, nunca vou me desviar Sei que nunca ando sozinho Sei que Deus sempre vai me acompanhar E por onde eu passo sei que vou brilhar Por que eu sei que tô em outro patamar É, graças a Deus a condição de poder dar um rolezinho de jaguar Na orla do porto, com rumeus cria desfilando Cordão de ouro pendurado, jacaré no pano Me tirou nas antigas, agora só fica olhando Desde já coloca minha tropa, mas você fica de cem Hey, hoje em dia quanto vara de cem Uma chama de paisão, outra chama de meu bem Hey, hoje em dia quanto vara de cem Uma chama de paisão, outra chama de meu bem Hey, hoje em dia quanto vara de cem Uma chama de paisão, outra chama de meu bem Hey, eu conto várias notas de cem Uma chama de paisão, e outra chama de meu bem